E aí pessoal, me chamo Rovê do canal Uber nas Horas Vagas, dois anos de aplicativos, estamos na rua como de costume, trabalhei um pouquinho de manhã bem cedo, agora saí de novo pra trabalhar mais um pouco, fui ali resolver o negócio do GNV, tinha que tirar umas dúvidas com ele quanto a troca de carro que eu falei no último vídeo pra vocês que eu pretendo fazer, vou aproveitando esses últimos diazinhos de férias pra ver se eu acho alguma coisa que se encaixe dentro da minha situação financeira não favorável do momento, mas que o carro seja automático por causa do probleminha no joelho aí, né? E estamos correndo a rua como sempre, como de costume, né? Queria mostrar pra vocês aqui, cadê, cadê, cadê aqui a promoção especial que a Uber mandou essa semana, dá uma olhada, 60 corridas, 15 reais, 60 corridas, 15 reais, né? Promoção especial do Clube 6 Estrelas pra quem é diamante, nota acima de 4,95. 500 corridas no mês, né? Considerando que a gente engole alguns sapos pra manter a nota alta, assim, né? Quem já foi do Clube 6 Estrelas, quem é ou quem mantém a nota muito alta, porque sabe que o aplicativo tem tendência a chamar um pouquinho mais coisas disso, entende a frustração, né? Do que que eu tô falando, né? Quem sabe já tá frustrado também. Aliás, muitos parceiros, muitos motoristas aí estão bem frustrados nos últimos dias, né? Com os ganhos da Uber, né? Corrida longa e média praticamente não tá valendo a pena, né? As corridas curtas ainda assim, muito boa corrida. Tem gente que diz, ah, se reclama porque que não sai dos aplicativos, mas vá pro inferno quem fala isso, entendeu? Vá pro inferno. Agora, então, tu não pode falar nada, né? Tu não pode comparar quando tava melhor com agora que tá pior, entendeu? Tu não pode falar nada porque tu tá trabalhando nisso. Tchê! Quase todo mundo que tá trabalhando com aplicativos não é por escolha. Quase todo mundo, né? Eu digo isso porque tem muito vagabundo que viu nos aplicativos um jeito de ganhar dinheiro fácil, né? E fazer merda por aí na rua. Muito, muito, muito vagabundo, né? Trabalha das nove horas ao meio dia, né? E fica só reclamando. Esse sim não tem que tá reclamando, entendeu? Não quem trabalha direitinho, quem se puxa, quem presta um bom atendimento, quem faz tudo certo. Aí sim, esses devem sim, porque conhecem a realidade, sabem trabalhar, fazem tudo direito, prestam um bom atendimento, com qualidade, tentam manter o básico, que é o que eu sempre falo, né? A linha, a balinha, a aguinha, mas até isso tá difícil hoje em dia, né? Eu já parei de manter água no meu carro, não tá dando mais, né? Não tá dando. Né? A bala ainda mantém. Tava falando agora de manhã com o pessoal do grupo, pessoal bem chateado quanto aos ganhos, quanto às promoções, principalmente, porque é o que ficou, né? Na verdade, o que ficou de bom mesmo do Clube Seis Estrelas, por enquanto, o que ficou de bom é um destino definido a mais. Isso é o que tá fazendo a diferença, assim, pra mim, né? Pra mim, que trabalho nas horas vagas, então eu tenho que ir pra um lado, voltar pro outro, né? Por causa do trabalho. Então, pra mim, o que tá valendo a pena é um destino a mais. De verdade, só. Único e exclusivamente. É por isso que eu ainda me puxo bastante, né? E eu tenho, lá no fundo, uma esperança que logo as coisas voltem a melhorar, entendeu? Pra mostrar uns bilhões aí de, 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 não foi despesa de, é, que não teve lucro lá de, esqueci o nome, né? Cinco bilhões lá. Só que parece que isso, aquilo ali tem, tem envolvimento também com a oposta de valores. Então, quem sabe eles tão querendo ajeitar nessa parte aí, dando uma, dando uma reduzida, uma enxugada, uma apertada nos motoristas, tudo, pra ver se conseguem melhorar esses valores aí. Desse valor de prejuízo, né? Prejuízo, a palavra que não tava vindo na cabeça, prejuízo, e daqui a pouco, quem sabe, volte ao normal, pelo menos é o que eu espero, né? Tem um papo que a Lyft também tá vindo aí, a Lyft tem um histórico bom aí de, de tratamento com os, com os parceiros motoristas também, vamos ver como é que vai ser. Eu fechei as 500 corridas agora de manhã do mês, tá hoje dia 19, fechei as 500 corridas, então a partir daqui eu vou dividir um pouco mais os aplicativos, né? Deixa eu desligar o aplicativo aqui, falando nisso eu tô indo resolver um negócio, ele vai que toca antes disso, vou desligar. E vamos se dividindo a partir daqui pra ver realmente o que que tá valendo a pena, porque a Uber ainda toca mais, né? Essa é a verdade, a Uber ainda toca mais, né? 99 Pop tá, 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 pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô testando há uns dias, tá dando um pouquinho mais de grana, assim, as corridas tão dando valor melhor, mas ela toca menos, né? Então, tudo isso faz, faz diferença no fim das contas. Outra coisa que eu queria falar, que é um assunto bem importante, assim, é o, tá rolando por aí um áudio que lá no Rio de Janeiro, né? A Uber exigiu, exigiu o toxicológico de um, de um parceiro lá, não se sabe bem porquê, se foi por sorteio, a gente sabe que a Cabify faz isso, de vez em quando sorteia alguns motoristas, né, pra fazer o toxicológico, e isso é bom, isso é muito bom, que faça isso, né? Só que, da Uber, isso é uma informação nova, né, da Uber, só que o que me chamou atenção nesse áudio desse rapaz aí, foi que ele falou no áudio que ele foi bloqueado pelas duas plataformas, que as duas plataformas exigiram o exame dele, a Uber 99 Pop, isso que foi o que me chamou atenção, pra isso não ser uma verdade, entendeu? Por que que ele ia ser bloqueado nas duas plataformas, assim, vamos supor que ele teve uma reclamação de algum passageiro que achou ele estranho, alterado, alguma coisa assim, de uma plataforma, o que que a outra plataforma tem a ver com isso? Entendeu? Ele ia receber o mesmo relato das duas plataformas, as duas iam bloquear eles juntas no mesmo tempo, sendo que elas não tem muita comunicação, a gente sabe que não tem, senão todas elas aumentavam os valores juntos, né? Então tem alguma coisa, tem coisa estranha nisso daí, eu não tô sabendo se é verdade, mas vamos supor que seja verdade, né, que eles vão começar a exigir o toxicológico dos motoristas, imagino que eles vão pagar por isso daí, né, ou fazer um sorteio que nem a Cabify aí, fazer alguma coisa desse tipo, vamos supor que isso aconteça, né? Quem tá tudo certo, quem não se droga, né, não tem por que se preocupar, tá tudo beleza, vai diminuir um pouco o número de motoristas? Com certeza, vai diminuir um pouco, né? O que não quer dizer que vai dar uma dinâmica boa, que nem tem alguns pensando por aí, né, não quer dizer que vai dar uma dinâmica boa, não, porque muitos desses que são ruins, né, que se drogam, trabalham drogados, já saíram fora do aplicativo, já fizeram outras cagadas por aí na rua, já foram excluídos, já foram expulsos, né, não conseguiram se manter organizado, porque esse pessoal que utiliza droga também, né, eles precisam de grana pra isso, né, não é simplesmente eu uso droga e uso droga e não precisa de grana, precisa de grana, então eles ficam sem dinheiro pra pagar aluguel de carro, ser carro alugado, pra pagar manutenção, acabam vendo que não vale a pena, que não compensa, desculpa, e acabam saindo fora também, então acho que não é tanto motorista assim, se tem motorista que usa droga e também tem uma co-diferença, né? Usar droga não significa que o cara tá usando droga para trabalhar, entendeu? Ele pode trabalhar direitinho e usar droga depois, mas tá no sangue, né, vai dar ali porque pega os últimos seis meses, se não me engano, esse domínio psicológico, ele tá fora, então tem muito detalhe pra ver isso daí, e como isso não foi divulgado, nada, saiu informação, eu sinceramente tô achando que isso tudo não aconteceu, tá? Eu tô achando que isso não existe, que não aconteceu essa solicitação, né, eu preciso, eu tentei conversar com algumas pessoas aí, entrar em contato com alguns parceiros do Rio de Janeiro, eles não estavam sabendo exatamente do que aconteceu, nenhum deles tinha um conhecido de verdade que isso ocorreu, então eu tô achando que isso é mais um fake news por aí que se espalhou, mas eu não acho ruim, só quero deixar claro, eu acharia bem legal se isso acontecesse até, acharia bem legal, acharia que ia ser bem bom pra todo mundo, né, ia dar mais qualidade ao trabalho, né, que ficasse disponível no perfil do motorista, entendeu? Sem problema nenhum, ó, toxicológico, ok, ponto final, sinal que ele fez toxicológico, tá tudo certo, ele tá, não usa drogas, não usa droga pra trabalhar, nada disso, entendeu? Tinha gente preocupada já com remédio, se remédio aparecia ou não, né, cara, esses exames aí, eles são altamente tecnológicos, né, gente, eu acho muito difícil que tenha algum problema com medicação, né, que medicação vai aparecer, alguma coisa assim, mas é sempre bom se certificar, tirar dúvidas, tudo certo, né, isso é importante depois na hora, né, ou tem muita gente que pode estar preocupada com isso também, porque na verdade usa e já está achando uma desculpa, né, do porquê que vai aparecer alguma coisa no sangue, no sangue não, desculpa, não é no sangue, é nos pelos, né, lembrando que eu fiz esse exame um ano passado, acho que foi, quando eu renovei minha carteira, porque a minha carteira é AD, né, então pra mim manter o D na carteira, que é pra ônibus de caminhão, eu tinha que fazer estoque psicológico, paguei caro, 300 e poucos reais, entendeu, e tudo certinho, tudo beleza, eles coletam, coletam não, tiram com uma gilete, meu tiraram da coxa aqui, os pelos aqui, fizeram os exames, né, então vamos esperar ver o que vai acontecer, acendo os próximos capítulos, mas, né, quem trabalha direitinho, quem não costuma se drogar, né, tá tudo, tá bem tranquilo, bem de boa, não precisa se preocupar com nada, e quem se droga, né, principalmente pra trabalhar, né, principalmente pra trabalhar, né, pode parar aí, ó, que se isso demorar pra entrar em vigor, pelo menos já saiu do teu sangue em seis meses, e torcer pra te não ser um dos sorteados, se é que é por sorteio, né, se é que não vai ser exigido pra todo mundo daqui a pouco, tá bom, gente, um grande abraço pra todo mundo, vou resolver um detalhezinho que tenho que resolver aqui no centro da cidade agora, quem gostou do vídeo, dá o curtir, que é sempre importante pro canal, quem não gostou, pode dar o Deus like, comente, fique à vontade pra comentar, pra dizer que eu tô falando besteira, se eu não falei besteira, fique bem tranquilo e bem à vontade, é mais um vídeo daqueles que eu vou tomar um deslikezinho bom, porque sempre tem os pentelhozinho aí que faz um monte de coisa errada, e com certeza tem vários que devem se drogar por aí também, né, que vão me dar o deslike aí, porque eu não estou preocupado com esse negócio toxicológico, sinceramente, por mim, que aconteça, e quem não se inscreveu no canal, se inscreva se o canal te ajudou alguma coisa, e fui, que tá tocando meu telefone aqui.